E aí E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curvo, trazendo mais um vídeo Dessa vez um vídeo um pouquinho diferente É um podcastzinho, mas esse podcast Ele é estranho, porque ele não é sobre COD. Eu não queria Tá fazendo esse vídeo, sinceramente Não queria, acho que não tem Necessidade, mas assim Como tem muita gente desinformada E tem muita gente acreditando Em algumas mentiras aí Que estão sendo espalhadas, eu resolvi vir Aqui e explicar tudo, beleza? Antes de começar, se você não é inscrito Se inscreve no canal e deixa aquele like Pra ajudar, beleza? Tem acontecido Algumas coisas aí Tem uma galera aí muito Sem noção e desinformada Vindo me hatear Então assim Vamos lá, algumas Explicações O BO4 não tá ruim Eu tô gostando do jogo Eu não tinha gostado na beta Eles melhoraram bastante E eu comecei a gostar do jogo na versão final Ainda tem muita, muita coisa Pra ser resolvida Muita coisa pra ser arrumada Mas não é nada que Que seja muito complicado Entendeu? Aí tem uns doentão Espalhando aí na internet Que eu só falo mal do jogo Ai, porque o corvo só reclama Ai, porque isso, porque aquilo Mano Puta que pariu, véi O cara assiste três vídeos do meu canal E quer dar palpite No que eu faço ou não, cara Tem mais de 600 vídeos aqui Nessa bagaça E o cara quer falar que eu só reclamo Então você quer dizer que nos 600 vídeos Eu só reclamei O que acontece é o seguinte Os vídeos que eu reclamo Os vídeos que eu falo do jeito que eu falo São os vídeos que fazem sucesso Então é o vídeo que aparece aí, cara Não significa que todos os vídeos Eu reclamei, mano Então, por favor Antes de comentar Antes de fazer Cagadinha na internet Tenta pesquisar Tenta ter informação antes Beleza? E cara Eu vou continuar reclamando Do que precisar, véi Eu não vou simplesmente Calar a boca Eu não vou aceitar As coisas Que acontecem aqui, cara Porque a vida não é assim Você não pode aceitar Tudo que colocam Diante de você E falar Tá bom Eu vou fazer isso aqui Não é assim que funciona, cara Tem certas coisas Que você tem que lutar, cara Você não pode virar e falar Ah, compra quem quer Porra, mano Se a vida fosse assim As mulheres Não tinham metade dos direitos Que tem hoje Os negros Eram escravos ainda E tava tudo Uma cagada Muito imensa, véi Se ninguém reclamasse Se ninguém fizesse nada Pra mudar as coisas Então Não viaja Tem que reclamar sim Tem que mudar É melhor pra todo mundo Beleza? Segunda coisa Esse canal Ao contrário do que muitos pensam Esse canal não é de COD Esse canal Ele é basicamente Sobre o que eu gosto No momento Eu gosto de postar COD Eu gosto de ajudar vocês no COD Então Vai ter vídeo de COD, cara Se algum dia eu gostar De jogar o jogo da Barbie Aí eu vou postar o jogo da Barbie Então assim Não fiquem achando Que esse canal É um COD Pra sempre Que daqui 10 anos Eu vou estar postando COD Porque não pode ser Que não seja assim Beleza? Terceiro Tem uma galera Confundindo as coisas aí Espalhando umas mentiras Falando que Eu disse que o Hayashi É comprado pela Activision Pra falar bem do jogo E cara Eu nunca falei do Hayashi Eu falei de Youtubers Que tem algum tipo De relação com a Activision E eu não tava pensando no Hayashi Eu tava pensando nos gringos Porque tava bem nítido isso Nos vídeos dos gringos E o que eu disse Foi pra galera Tomar cuidado No sentido de Imparcialidade Imparcialidade Só isso Porque pra você Ser imparcial com uma coisa Você não pode ter Nenhum tipo de relação Com aquilo Porque isso compromete A situação Da mesma forma Que no tribunal O júri Não pode ter Nenhum tipo de relação Com o réu Isso significa Que esses Youtubers Recebem dinheiro Lógico que não Mas eles também Não são 100% Imparciais Entendeu? Vocês tem que ter isso Em mente Eles não vão falar Da mesma forma Que eu falo Ou que os outros Gringos falam E sentam a lenha No jogo Imagina se a Activision Ia chamar alguém Que nem eu Pros eventos Lógico que não E eu também Não tenho a menor Intenção De ser chamado Pela Activision A minha intenção É causar Qualquer tipo de impacto Pra que a franquia Trate melhor Os fãs Só isso E por último Uma coisa Que as pessoas Não entenderam ainda É o seguinte O meu jeito De passar As mensagens Pra vocês Não é o mesmo jeito Dos outros Youtubers Entendeu? Eu xingo mesmo Eu falo na lata O que tem que reclamar Eu reclamo O que tem que elogiar Eu elogio E eu faço isso De forma mais emotiva Do que os outros Porque esse é o meu jeito Cara A minha forma De me expressar Eu não tenho a mínima Intenção De ter qualquer tipo De laço Com Activision Então eu falo mesmo Sem dó E isso não tem a ver Com maturidade Com falta de estudo Nem com falta de respeito O que essa empresa Faz com a gente Isso é falta de respeito Eu simplesmente Passo a minha visão Como consumidor A minha revolta Porque cara Eu jogo essa franquia Há quase 10 anos E é esse tipo de prática Que afasta os fãs De verdade Esse tipo de exploração Cara Então É isso daí Eu precisava Falar essas coisas Porque tem muita gente Que acredita Em tudo que vê na internet Se vai um cara lá E comenta uma parada Minha no vídeo Do Hayashi Aí os caras já Nossa Esse coro É muito ruim Nossa senhora E aí já vem aqui Me hatear Então tipo assim Galera Não façam isso Tenta ter informação Antes de você fazer tudo Beleza Não passa vergonha Na internet Cara Eu não tô falando Só de mim também não De tudo Antes de você chegar Falando qualquer coisa Mano Você tem que ter certeza Daquilo Beleza Eu espero que tenha ficado Tudo muito claro aqui Espero que vocês tenham entendido O que que eu queria passar Aqui nesse vídeo No próximo vídeo Eu vou falar sobre O mercado negro ainda Vou falar algumas sugestões Que eu acho que podem Melhorar a situação E eu vou falar também O que eu acredito ser A estratégia da Activision E por que que eles estão fazendo O mercado negro desse jeito Entendeu Vai ser um vídeo Muito interessante Então vocês fiquem ligados aí E no mais é isso aí galera Valeu Falou E fui